E aí, maestro, aí meu filho, deu trabalho menino, deu trabalho mas saiu, cuida, soltar passarinho aí, dia 3 de junho, 2022, maestro aí na coleta, com boa cabeça do meu aí, pegou nos pés, aí tá bom, aqui vai para o boy Xibica, tô essa peça na minha mão, boy Vitinho, geninho, aí para Lady Gaga, Dão, Duda, para Bruno de Picuí, boy Inácio, dia 3 de junho em 2022, os grupos não participam aí tudo, boy Nelly, Nica, cabeça do azul não, jeito aí, tava de moleta, tava de moleta aí, deixa eu ver quem mais aqui, vou lembrar, mas não, tá bom, boa higieninha, já falei, tá bom, cabeça do passarinho aí, moradão, aí Dão, é para você, Dão, um buraco na cabeça aí, show de bola, tchau, muito obrigado.